Bom galera, agora falando de clientes, imagino que seja uma curiosidade também de vocês. O portfólio da Léo é bem diversificado. A gente tem um grupo de televisão com um monte de canal sendo carro-chefe a esporte. A gente tem um projeto imobiliário gigantesco. A gente tem também o maior shopping do país que está para ser lançado agora. A gente tem o que seria a Cedai Barra Light daqui, que é um órgão governamental enorme. Que na verdade é o cliente mais legal, por incrível que pareça. Eles são bem criativos, eles entendem bastante o que a gente fala. O diálogo com eles é muito fácil, sabe? É um excelente cliente para fazer coisa legal. Inclusive o meu primeiro grande trabalho aqui foi lançado em janeiro. Foi super bem recebido, sabe? Foi uma campanha grande, que até já emendando no outro assunto legal, o tempo de produção que você tem. Esse cliente entende. Claro que como todo cliente tem umas coisas que você precisa acelerar, umas coisas que caem de paraquedas, no meio do nada. Mas a maioria dos trabalhos que a gente faz para eles são bem pensadas, sabe? Eles dão um prazo para a gente produzir, eles liberam verba, eles querem que o negócio seja legal. Isso é interessante, porque é claro, como todo lugar, como no Brasil também, você tem todo quanto é tipo de cliente. Isso envolve a forma como eles lidam com o prazo. O para ontem, o rapidinho, o faz aí no meio do outro job. Isso acontece, isso é difícil, mas isso faz parte do processo, né? Quem trabalha com criação, publicidade no geral, porque vai todo mundo ter que lidar com isso em algum momento, passa por questões culturais, regionais que são importantes. E aqui no Catar, religião ainda se mistura com tudo. É claro que isso acaba influenciando na publicidade. Então, por exemplo, eu não posso escrever um único, primeiro, criar. Eu não posso colocar isso num título, por exemplo. Se tiver num texto, vai ter que estar lá no meio do texto, de repente escondidinho, porque só quem cria é Alá. O um, o único, o primeiro, é Alá. Então, se eu escrevo qualquer dessas coisas, eu estou dizendo que esse produto que eu estou vendendo, essa ideia que eu estou vendendo, o que quer que seja, é maior, é mais importante que o Deus. E isso não pode. Ou então, por exemplo, mágica. A gente não pode falar de mágica, nem de perto falar de mágica. Mágica é haram. Haram, que é pecado, né? E isso complica muito, porque, por exemplo, a campanha do cachorro-peixe. Você jamais te passaria aqui. Porque, como é que pode um cachorro e um peixe? Como é que pode ter essa mistura? Não, não, não. Ou é um cachorro ou é um peixe. Se está misturado, é mágica. Se é mágica, é haram. É magia, ou o que quer que seja.